Música Baby, eu preciso te falar Nosso amor já não está Bem um pouco abrazado Música Baby, hoje eu vivo à mercê E você nem quer saber Sou um cara sofrido Música Não consigo te esquecer Música Vou tentar recomeçar Música Eu não quero te perder Música O que eu quero é te amar Deixa o amor acontecer Deixa a paixão rolar Aí então você vai ver Que a nossa história vai mudar Venha sentir o calor Que teu corpo sempre quis Aí você vai perceber E sou o homem que vai te fazer feliz Música Baby, eu preciso te falar Nosso amor já não está Bem um pouco abrazado Música Dê-me Hoje eu vivo à mercê E você nem quer saber Sou um cara sofrendo Música Música Não consigo te esquecer Música Deixa o amor acontecer Deixa o amor acontecer Deixa a paixão rolar Aí então você vai ver Aí então você vai ver Que a nossa história vai mudar Música Venha sentir o calor Que teu corpo sempre quis Que teu corpo sempre quis Que teu corpo sempre quis O homem que vai te fazer feliz